Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu pego no copo e já dou meu sai Eu chego na sebra e já me não sai Alimei meu sebra, alimei meu sai Só pra carregar nunca tem trabalho Sempre bebo as pingas pro negócio dela Bebo da branquinha, bebo da amarela Eu bebo no copo, bebo na tigela Bebo temperada, fraco e canela Seja em qualquer tempo vai pingar na goela Venho da cidade, já venho cantando Lá com garrafão que venho chupando Venho pro caminho, venho tropicano Chupando o barranco, venho tendecião No lugar que eu trago, abrigo o rostão Foi não Não mais muda a pinga nem que eu tô nisso É uma dificuldade Não mais muda a pinga nem que eu tô nisso Não mais muda a pinga nem que eu tô nisso Não mais muda a pinga nem que eu tô nisso